Abertura 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 E os pênaltis lá, como foi? Pegasse algum? Não, eu peguei do outro lá, mas o de um Ronaldo e do Bebeto não consegui pegar não, porque eles batem muito bem, e eu toquei na bola do Bebeto, mas não deu pra tocar ainda, mas muito colocado e baixo, eles sabem bater bem. E qual foi a emoção de estar cara a cara e poder defender o pênalti, tentar, né? Defender o pênalti de um ídolo. Pra mim é como não ganha essa, no caso, a Copa da Granha é por mim, né? Assim, como ganha essa Copa aqui junto com eles. Que me deixou feliz, e eu vou esperar essa felicidade todinha lá em casa quando eu chegar. E estão no mesmo time, né? Você e ele estão lutando por uma Copa... Boa, calma, e muito feliz, e com muito frio, viu?